Oi turminha, tudo bom com vocês? Sou a professora Natália. Oi para a Camila, tudo bem? Eu tô bem, para a Natália e você? Tô bem também. Então hoje, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós queremos fazer um convite para você, aluno do quinto ano. O Fundo de Solidariedade, desde que começou a pandemia, ele parou com as suas atividades e por isso lançaram um projeto para você, do quinto ano, escrever uma cartinha para o Adote um Idoso. Como que funciona? Você vai pegar uma folha de caderno e vai contar, vai se apresentar, vai falar como que você está fazendo na sua casa com a quarentena e pode também perguntar para a pessoa como que ela está, contar o que você gosta de fazer e tudo mais. Isso mesmo. E você envia lá para a sua escola até o dia 8 de outubro, que aí elas serão retiradas e entregues para os idosos. Tudo bem? Pode também, né, para a Natália, fazer um desenho bonito, porque eles estão lá, né, esperando, ansiosos pela essa carta. Então pode fazer um desenho, fazer eles, fazer como que é a família. Verdade, em peitáculo, colocar coração, letra de música, o que vocês quiserem. O intuito é que vocês adotem o idoso e ele, ao ler a carta, fique muito feliz, tá bom? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e vamos falar um pouquinho de verbos. Você, você sabe o que é verbos? E aí, para a Natália, o que é verbos? Hoje a gente vai aprender, por favor. Ah, que legal! Então vamos lá. Verbo é a palavra que expressa a ação, o estado ou o fenômeno da natureza. Mas o que é estado, o que é ação e o que é fenômeno da natureza? Você vai aprender isso hoje aqui com a gente. Então, a ação. A ação. O que a menina está fazendo aqui? Ela está jogando bola. Então, na frase, eu joguei bola, a palavrinha joguei, ela é um verbo, ela indica uma ação, um movimento, certo? E o estado, para o Camila? Ah, o estado. Olha aí, ó. Eles estão muito felizes. Então, nessa frase aí, eu estou feliz. O estou é um verbo que simboliza o estado. Ele está feliz. Sim. Pode ser que daqui a alguns minutos a pessoa fique cansada ou triste, mas naquele momento ela está feliz. Por isso que é um estado, certo? E fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. E aí, para o Camila? Ah, esse gatinho está muito legal, não está, Pronatália? Está. Olha esse gifo. Muito bacana. Olha lá a nossa frase de hoje. Ventou muito ontem. A palavrinha ventou é um verbo e é um fenômeno da natureza. Ventou muito. Pode ser que é mais, Pronatália. Nevou. Choveu. Tudo isso é um fenômeno da natureza. Sim. Muito bem. Então, lembrando, verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? E nós podemos agrupar os verbos em três conjugações. Quer ver? A primeira conjugação verbal são aquelas que têm o término ar. Ar? Sim. Então, o menino, né? Ele está estudando. Então, estudar. Ele tem o término ar. Ele é um verbo da primeira conjugação. Um outro exemplo. Brincar. Brincar é um verbo da primeira conjugação. E o que mais que a gente pode ver? Nós temos falar, estudar. O que mais, Pronatália? Amar. Uhum. Muito bem. Tudo que termina com, né? Conjugação ar é um verbo da primeira conjugação. Muito bem. Na segunda conjugação, são os verbos que terminam com er. Certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ler. Ler é um verbo da segunda conjugação. Escrever também é um verbo da segunda conjugação. Você sabe outro, Pro Camila? Ah, eu sei de uma coisa que eu adoro, ó. Comer. Ah, eu também adoro. Ah, eu também tenho outro que eu não gosto muito, mas... Correr, Pronatália. Correr, correr. Ah, agora sim. E é um verbo que indica também uma ação. Isso mesmo. E na terceira conjugação, são os verbos que têm a terminação com ir. Então, a primeira conjugação ar, a segunda conjugação er e a terceira conjugação ir. Ir. Olha lá. Dormir. Adoro. Ah, Pro Natália. Eu adoro dormir. E o que mais? Olha aí. Olha, Pro Natália, que delícia. Agora eu gosto desse aqui, ó. Rir. Adoro. Isso a gente gosta muito de rir. E você aí de casa também gosta? E aí, sorrir também, né? Rir, sorrir, dormir, são os verbos da terceira conjugação. Isso mesmo. Os verbos, eles podem ser flexionados de acordo com o tempo, a pessoa e o número. Tá, Pro. Mas o que é tempo? Nós temos aí o tempo e ele é três. Vamos ver? Nós temos o presente. O presente é aquilo que está acontecendo agora, nesse momento. Vamos lá, Pro Natália. A ação acontece no momento que se fala ou que está escrevendo. Por exemplo, aqui, ó. O Lucas come uma maçã. Ele está comendo agora, nesse momento. O que mais, Pro Natália? Nós temos outro tempo? Tenho. Temos, então, também o passado. O que é passado? Também conhecido como pretérito. Ele é o que já aconteceu, certo? Então, passado ou pretérito são as coisas que já aconteceram, já ocorreram. Aconteceu e já terminou. Então, os alunos realizaram as provas. Quer dizer que eles já fizeram as provas. Já aconteceu e já terminou, certo? É o tempo do passado. E outro, Pro Camila? Ah, o outro é o futuro. É aquilo que vai acontecer. Mas, pessoal, prestem muita atenção. O futuro pode ser daqui cinco minutos, daqui um ano, daqui dez anos. Então, isso já é o futuro. Olha lá. A ação ainda não aconteceu. Olha o exemplo. Sara viajará na semana que vem. Então, esse futuro aqui é na próxima semana. Deu pra entender, Pro Natália? Sim. Então, retomando. São três tempos. O presente, que é o que acontece agora. O passado, ou também conhecido como pretérito, que é o que aconteceu. E o futuro, que é o que vai acontecer. E tem a pessoa. E pessoa, a gente tem falado isso desde... Há muitos encontros que estamos aqui, nós temos falado sobre pessoa. Então, temos as pessoas gramaticais. Lembra-se disso? Então, o verbo, ele varia conforme as pessoas gramaticais. As pessoas gramaticais são três. Que elas variam entre elas em número. Qual o número mesmo? Aquele se é singular ou se é plural. Vamos, então, relembrar. Porque eu tenho certeza que isso você já sabe. Temos, então, o nosso quadro. No quadro, nós temos aqui as três pessoas gramaticais. Porque sempre serão três. Três no singular e três no plural. Pro Camila, vamos lá, então, ver se você sabe. Isso, vamos. Vamos aqui na tela. A primeira pessoa do singular. O eu. E a primeira pessoa no plural. Nós. A segunda pessoa no singular. Tu. E no plural. Vós. E a terceira pessoa no singular. O ele e ela. E no plural. Eles e elas. Tudo isso a gente falou um pouquinho na aula da semana passada, né, Pro Natália? Isso, e outros encontros, mas nós já falamos sobre as pessoas gramaticais, sobre o número, né, se é singular, se é no plural. Então, isso você já sabe. Então, o verbo, ele também varia de acordo com as pessoas e o número, certo? Então, temos um quadro aqui. Temos as frases. Aí, na tela, vocês verão todas as frases. E vocês vão nos ajudar a definir qual é o tempo, qual é a pessoa e qual é o número, certo? Vamos lá? Então, na tela, olha a frase. Elas jantaram no terraço. Elas jantaram no terraço. Qual é o tempo, Pro Camila? Elas jantaram, jantaram... Jantaram... É passado. Passado. Muito bem. É passado. E a pessoa? Pessoa é elas. Então, é a terceira pessoa. Do plural, porque é elas. Sim. Agora, é sua vez, Pro Natália. Gabriel cantava baixinho. Gabriel cantava baixinho. O tempo. O tempo é passado. Isso. E a pessoa? A pessoa é o Gabriel, então é ele. É a terceira pessoa do singular. Muito bem. Vós ides de carro para casa. A pessoa gramatical aí, no caso, seria o vós. Mas qual será o tempo? O tempo é o presente. Está acontecendo agora, né? E a pessoa? A pessoa é a segunda pessoa. Igual a gente já viu naquele quadro anterior, né, Pro Natália? Sim. É a segunda pessoa do plural, certo? É mesmo. Vós ides de carro para casa. E a última frase. O jantar estará delicioso. E aí, Pro Camila, qual será o tempo? Estará. Estará é no futuro. Muito bem. Futuro. E a pessoa? A pessoa é o jantar. Então, o jantar... Ele. Muito bem. Terceira pessoa do singular, porque é o jantar. Muito bem. E aí, você deve estar pensando, tá? Ah, mas para que verbo é tão importante assim? Quando você fala uma frase, ou quando você escreve, você produz, você precisa colocar um verbo para dar sentido naquilo que você escreve. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Então, temos aí um texto da bruxa. Olha que legal esse gif aí, ó. Só que está muito incompleto, gente. Tem coisa faltando aí. Vamos ver se você aí na sua casa descobre. O que será que está faltando? Então, na tela. Bruxas não. A crônica de Moaciriciliar, a crendice popular para de preconceitos e empatia. Esse título está muito confuso, né? Porque está faltando alguma coisa super importante. Vamos lá. Quando eu, garoto, em bruxas, mulheres malvadas, que o tempo todo coisas perversas. Os meus amigos também nisso. A prova para nós, uma mulher muito velha, uma solteirona, que numa casinha, aos pedaços, no fim de nossa rua. Seu nome, Ana Custódio. Mas nós, só a de bruxa. Ai, pro Camila. Esse texto está muito confuso, pro Natália. Muito confuso. Eu não estou conseguindo entender nada. Sabe por quê? Por quê? Porque nele não tem nenhum verbo. Era isso. Está faltando verbo. Mas eu vou fazer uma mágica. E aí vai aparecer. Quer ver só? Hum, hum. Vamos lá. Olha só. Apareceu, então, todos os verbos que estavam faltando. Quais são eles, pro Camila? Você pode ler pra gente? Sim, ó. Bruxas não existem. A crônica de Moacir e Silar usa a crendice popular para tratar de preconceitos e empatias. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas. Mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha. Uma solterona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio. Mas nós só a chamávamos de bruxa. Muito bem. Nós apontaremos agora os verbos que estão presentes nesse texto pra ajudar você aí de casa. Certo? Então, aqui. Bruxas não existem. Esse existem é do verbo existir. Certo? Quando eu uso aqui, no caso, usa. Usa é do verbo usar. Tratar, pro Camila. Vem do verbo tratar mesmo e já está na primeira conjugação, terminação ar. Muito bem. E o era, pra Natália? Mostra aí. O verbo ser. Acreditava. Acreditava é do verbo acreditar. Passavam. Do verbo passar. Maquinando. Maquinando aqui no meu dedo é do verbo maquinar. Isso. Acreditavam. Do verbo, novamente, acreditar. Só que aqui, no caso, ele está no plural. Isso. Na mesma frase, né, pra Natália, nós temos dois, mas um está no presente, né, no passado, e outro, né... Está no plural. Isso mesmo. De novo, novamente, nós temos o era, que é do verbo, né, ser. Temos morava, que é do verbo morar. Caindo, que é do verbo cair. Novamente, era, que é do verbo ser. E, por último, chamávamos, que é do verbo chamar. Certo, galerinha? Então, hoje vocês aprenderam sobre verbo. Vamos só retomar. Os verbos, eles são as palavras que indicam, né, ação, estado ou fenômeno da natureza. Eles se subdividem, né, com o tempo, com o número, com as pessoas, pessoas gramaticais. Tenho a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Verbos com a terminação ar, terminação er e as terminações ir. Certo? Mas, agora, também vamos aprender sobre verbo auxiliar e verbo principal. Pro Camila, você vai ter que ajudar a gente agora. Ai, 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 será que eu sei, Pro Natália? Ah, eu tenho certeza que você sabe. Olha lá, verbo principal e verbo auxiliar. O que será que é isso, Pro Natália? Olha lá, o verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar o seu significado. Ou seja, numa frase ou num texto, nós não temos somente um verbo. Nós temos um verbo que ele é principal e um verbo que é auxiliar. Ele está ali para ajudar o verbo principal. Ai, Pro Camila, mas como? Vamos nos exemplos que vai ficar muito mais fácil. É como se fosse o verbo amigo, né, Pro Camila? Se ele vai auxiliar, se ele vai ajudar. Ele está ali do ladinho, ele é um amigo. Muito bem. Os alunos gostam de ouvir música. Aí tem o verbo auxiliar e o verbo principal, Pro Camila. Sim, quando nós pensamos, os alunos gostam de ouvir música, ouvir, ele é o verbo principal. Olha lá. E gostam é o verbo auxiliar. Está vendo que Pro Natália, que nós colocamos aí na tela, o gostam, ele está ali para auxiliar o verbo ouvir, que é o principal. Sim, porque qual o movimento que ele está fazendo? Ouvindo, né? Ouvindo a música, é aquela ação. Isso mesmo. Olha lá. Ana precisa estudar para a prova. E aí, Pro Natália, qual é o verbo principal dessa frase? É o estudar. Isso mesmo. E qual é o verbo auxiliar que ele está ajudando o verbo principal? Precisa. Isso. E aí, na última frase, temos aí, papai estava lendo jornal. Papai estava lendo jornal. A Pro Camila disse que o verbo auxiliar vem para ajudar, né? O verbo principal. Então, você aí na sua casa, pense aí. Papai estava lendo jornal. Qual será que é o verbo principal dessa frase? Acho que eles já descobriram, Pro Natália. Ah, tenho certeza. É o verbo, né, lendo. O lendo é um verbo principal. E o auxiliar que está ajudando ele é o estalva. Certo? Ficou muito fácil com os exemplos. Ah, com esse exemplo ficou muito fácil. Agora, é agora. Semana passada, nós não tínhamos músicas. Mas hoje, a gente trouxe a nossa cantora. Instrumentista, Pro Camila. Ela tem muitas qualidades. E uma delas hoje, ela vai tocar a música, porque nós cantaremos. É quase que um programa de cantoria. Será que eu vou ganhar um prêmio também, Pro Camila? Ah, nós vamos ganhar, Pro Natália. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Então, vamos lá. Você sabia que mesmo numa música, nós encontramos o verbo auxiliar e o verbo principal? A gente vai cantar essa música, que é da banda Legião Urbana. Talvez você nem conheça, né? Se você não conhece, pergunta para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. Eu tenho certeza que eles conhecem, né? É uma banda brasileira e que fez muito sucesso durante muitos anos. E as letras, ó, são muito bacanas. Então, vamos lá, hein? Olha o gogó. Vou preparar o meu gogó. Vamos lá, Pro Natália. Então, vamos lá. Um, dois, três. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Acabou? Nossa, Pro Natália. Eles devem estar rindo da nossa cara, né? Ah, mas a gente está rindo, Pro Natália. Será, Pro Natália? Ah, deve estar. Se você está rindo, não. E não, hein? Poxa vida. Eu, além de professora, também sou cantora. Isso não, né? Vamos lá, então, na tela. Vamos ver se você consegue adivinhar qual é o verbo. Onde ele está? E qual é o verbo principal e o verbo auxiliar? Vamos lá. Tenho andado. Tenho andado. São dois verbos, né? Do ter e do andar. Um faz a parte do principal e um a parte do auxiliar. Qual será, Pro Camila? Um andado vem do verbo andar. Então, ele é o verbo principal. Muito bem. E tenho, ele é o verbo auxiliar, certo? Então, tenho andado. O tenho é um verbo auxiliar e andado é o verbo principal. Então, hoje a gente já ensinou o verbo e já fizemos o quê? Já cantamos. Agora chegou a hora da ortografia. Olha aí na nossa tela. Hoje vamos aprender o isso e isso, né, Pro Camila? Isso mesmo. O isso e o isso, eles têm diferença, né? Na hora de escrever. Nós temos o isso com c e o isso com dois s, Pro Natália. Vamos lá aprender hoje? Vamos. Então, com c, Pro Camila. Quando que eu vou escrever o isso, a terminação isso com c? As palavras terminadas em isso, elas são substantivo. Ou seja, elas dão nome a algo. O que é substantivo, pessoal? Substantivo é quando a gente dá nome a algo. Por exemplo, aqui. Nós temos aí o computador. O violão. O violão. A televisão. Isso tudo é um substantivo. Ah, mas peraí. O que é aí nós podemos utilizar o isso? Vamos, por exemplo, Pro Natália? Olha lá. O exemplo, quando a gente fala aí, menino. Menino é o quê? Ah, é um substantivo. É um substantivo. E quando eu faço a terminação isso, eu fico meninice. É verdade. Aquelas crianças estão na meninice. Isso, isso mesmo. Eles estão aí, né, juntamos o substantivo com a terminação isso. Nós temos meninice. E com S, dois S para a Natália? Ah, com dois S tem tudo a ver com o que a gente aprendeu hoje. Quando a gente vai usar o isso e com os dois S é quando tem um verbo. Então, a palavra terminada com os dois S é com subir-se, dormir-se, cumprir-se. São verbos. Ou seja, são ações. O que a gente acabou de aprender. Sim, então tá muito fácil. Tá muito fácil. Quando for com C, são o substantivo e com dois S é um verbo. Isso. Muito fácil, hein? Olha o exemplo. Quando a gente dá um exemplo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Vocês aí de casa também acham que quando a gente dá exemplo, fica muito mais fácil? Aham, garanto que sim. Olha lá. Se você se ferisse, seria burrice. E essa frase para a Natália? Ferisse. Ferisse é do verbo ferir. Isso mesmo. E burrice? Burrice vem da palavrinha burro. Então, ela também é um substantivo. No caso, aí é quando vai fazer uma ação impensada. Então, se você se ferisse, seria burrice. Olha lá. Ferisse é uma ação que pode acontecer. E burrice é o nome que se dá ao ato de não agir com inteligência. Agora vamos jogar, Camila? Vamos, vamos jogar. Porque quando a gente joga, aí a gente consegue fazer com que eles aprendam mais de uma forma muito mais legal, né? E memoriza. É claro. Então, hoje o nosso joguinho é com as palavrinhas. Isso e com a terminação com C. E isso e com os dois S. É um jogo de memória. Sabia, Camila? Eu sou muito boa no jogo de memória, viu? Então, eu vou perder. Ah, eu sou muito boa de jogo da memória. E esse jogo vai ficar disponível para a sua professora enviar para você, certo? E aí você pode treinar quantas vezes você quiser. Para ver se você, ó, tá joinha. Se você aprendeu tudo para fazer o banco de atividades, né? E também aprender e usar no dia a dia. Ou se ainda tem que melhorar, né? Isso. Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, a vovó, o papagaio, o periqui. Todo mundo, né? Todo mundo. E vamos jogar. Vamos lá, então. Então, o nosso joguinho, né? De isso e isso. E temos aí na tela, olha lá. Velhice. Que bonitinho. Os dois velhinhos, os dois idosos juntos. E, ó lá, se cobrindo, né? Para dormir. Cobrisse. Vamos descobrir, então, para o Camila. Vou ensinar agora. Aqui na tela, olha lá. Temos, então, diversas cartas. E teremos que escolher duas cartas. Sempre igual acontece isso com o jogo de memória, não é isso? Para achar o parzinho. Só que a gente vai virar a palavra. E aí a gente vê se ela vai escolher a terminação. E aí se ela vai terminar com isso e com o C ou com dois S. E a gente confere. Caso a palavra não é da maneira como a gente pegou o parzinho, a gente devolve ela e joga de novo, né? Passa para o próximo, para o adversário. Isso mesmo. Então, vamos lá para o Camila. Quer começar? Vou começar. Então, qual carta que você vai escolher? Vou escolher essa primeira aqui mesmo. Olha aí na tela. Meiguice, 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 vem de... Ih, Prô Natália, será que eu acertei? Meiguice, com dois S. Ah, você virou os dois S. Eu vou conferir. Confere, mas eu acho que vem de meigo. E meigo não é um verbo. Ai, será que eu errei? Na primeira. Ai, Prô Natália, eu errei. Não, é que você não achou a cartinha certa. Não tem problema, é só voltar. Ai, mas agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Então, Prô Camila, como você não pegou as duas cartinhas juntas, desvira de novo a carta e agora é a minha vez de jogar. Ai, eu vou ser muito esperta. Eu vou usar a mesma palavrinha. Prô Camila, pode clicar aí na primeira palavra. E eu vou escolher a última cartinha. Dessa coluna. Essa aqui, você quer? Da primeira coluna. E se... Ai, eu tenho a certeza que acertei. Acertei, Prô, Prô Natália. É, você acertou, Prô Natália. Prô Camila, Prô Camila, não chora. Calma, você consegue. Vai de novo? Vou, vou de novo, vou de novo. Essa daqui eu quero agora. Qual? Latice. Latice. Não vou dar, não vou ajudar. Vem de latir. Latir é um verbo. Se eu já sei que é um verbo, então acho que tá aqui. Tá aqui, será que eu acertei? Vamos conferir. Ai, eu acertei. Ai, matou. Ai, eu acertei. Agora vai você, Prô Natália. Agora serei eu, hein? Gente, torce. Qual que você quer? Qual cartinha que você quer? Ajuda aí. Vamos ver se eu consegui, por telepatia. Vamos lá, Prô Camila. Escutei, eu escutei. Vai. Nessa aqui de cima. Partice, partice. Ai, partice, partice do verbo. Do verbo partir, não é? Então, Lat, que era a última. Aqui. Isso. Ih, errei. Tinha que ser com dois S, não é? Era, porque vem do verbo partir. Ai, eu não virei a carta certa. Ah, só mais uma vez. Eu vou jogar a última. Aproveita, ué. Faz o ponto em cima da mesma palavra. É, eu vou ser muito esperta. Eu vou virar aqui. E depois eu vou virar aqui. Partice, vem do verbo partir. Empatamos esse jogo, Prô Natália. Ó, vamos fazer o seguinte. Depois a gente continua jogando aí você, certo? Sim. Mas aí, então, na sua casa, quando a sua professora mandar, aí, né, mandar o seu joguinho, você testa. Brinca bastante, certo, Camila? Certo. Ô, Prô Natália. Ué? Tá acontecendo alguma coisa nesse estúdio. Tem uma coisa diferente, hein? Cadê? Não viu o alô que tava aqui? O que será? Você pegou. Olha só o que eu trouxe. Vamos desvendar esse mistério pro Camila. O vilão sumiu assim? O vilão sumiu. É um enigma. É um enigma. Ai, meu Deus. E agora? Vamos, ó, vamos fazer o seguinte. Você aí na sua casa, você vai pensar o que será que aconteceu. Será que isso aqui ajuda a gente a descobrir? E na aula que vem a gente volta. E eu quero que você saiba o que é um enigma. Enigma? O que será que é enigma? Procura aí, hein, pessoal. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Tchau. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? O meu nome é Andréia e sou professora de artes. E agora, no nosso momento de artes, vai ter contação de história. Isso. Só que nessa história, você vai ouvir, você vai assistir e você vai desenhar também. Então vá, pegue um lápis, pegue uma borracha, pegue uma folha e se tiver uma régua, pegue também. E aí vamos desenhar. Neste desenho, nós iremos fazer um desenho passo a passo. E você deve fazer um desenho parecido com o meu. Por quê? No começo da história, o desenho tem uma forma. Mas no final da história, ele se transforma em outra coisa. Vamos lá? Essa história que eu irei contar para vocês é a história da Mariana. Mariana é a minha filha. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, quando ela tinha apenas dois aninhos. Ela era bem pequenininha. Estava muito quente. E aí a Mariana pediu para ir à sorveteria. E aí eu fui. Só que eu falei, Mariana, a mamãe só tem dinheiro para comprar um sorvete. E é só. Tudo bem? Combinado? E ela falou, tudo bem. E aí fomos até a sorveteria. Chegando lá, tinha um moço na sorveteria. E a Mariana disse assim. Oh, tio, eu quero um sorvete. Sorvete. Aí ele perguntou. Menininha, você quer um sorvete de palito? Ou você quer um sorvete de massa? E aí, qual será que a Mariana escolheu? Ah, isso mesmo. Ela escolheu um sorvete de massa. É. E aí ela sabia que era só um. E o sorveteiro falou. Menininha, qual o sabor? E ela falou. Eu quero de flox. Ô, tio, capricha no sorvete. E aí o tio da sorveteria pegou aquela colher e fez vucit, vucit. E o sorvete ficou neste formato aqui. Olha lá. Parecendo um feijão, né? Gigante. Ou até uma maçã. E aí, pessoal, como era de flocos, tinha gotinhas de chocolate. Que ficaram assim. Isso. Vamos lá. Vamos desenhando comigo. O seu desenho tem que estar parecido com o meu. Lembra? Vamos colocar mais flocos aí? Olha lá. Aí, o sorveteiro perguntou para a Mariana. Menininha, você quer o seu sorvete? No copinho? Ou você quer o sorvete na casquinha? Ah, e a Mariana muito gostou. Marigulosa escolheu um na casquinha. E aí, pessoal, para a gente fazer a casquinha, nós vamos fazer um ponto na parte de baixo. E um pontinho na lateral. E um outro ponto na lateral. Para a gente fazer o desenho da casquinha bem direitinho. Que vai ficar assim, ó. Um ponto encontrando outro ponto. Ó, vamos fazer uma linha. E um ponto de baixo encontrando com um ponto de cima. Fez outra linha. E aí, ficou assim. O sorvete da Mariana. E a Mariana falou assim. Ó, tio. Eu quero cobertura. E aí, o tio pegou aquele pote de cobertura. E ela falou. Tio, capricha. E ele foi apertando, apertando. E a cobertura foi saindo assim, ó. Apertando. 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 E assim ficou a cobertura no sorvete. Parece até uma nuvem, né? No formato de nuvem. E aí, será que vai formar? A Mariana, pessoal, pediu também uma cereja. E aí, o tio colocou a cereja bem no meio do sorvete. E ficou assim. A Mariana olhou a sorveteria. E aí, ela achou aqueles canudinhos de biscoito. E falou. Ó, tio. Põe dois canudinhos de biscoito para mim. E aí, ele colocou um canudinho deste lado. Hum. E o outro deste. E aí, pessoal. Está conseguindo acompanhar? O seu desenho está ficando assim como o meu? E isso tem que ficar parecido, ok? Vamos lá. A Mariana olhou para aquele sorvete. E falou. Ó, 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 tio. Tem, tem coco. Eu gosto de coco. E aí, o tio pegou aquele coco ralado. E foi jogando em cima do sorvete. Que colou. Bem assim na cereja. Mas era muito coco que ela queria. E ele colocou mais. Que colou na cereja. Que colou na cobertura. E era tanto coco, pessoal. Que entrou até nos canudinhos. Olha lá. De biscoito. E entrou coco também no outro canudinho. Ó, o que será, hein, pessoal? Agora, o que é que essa Mariana gulosinha vai pedir aí? Hum, o tio perguntou assim. Menininha, você quer agora o que no seu sorvete? E ela falou. Ó, tio, eu quero o meu sorvete. E aí, ela pegou aquele sorvetão. E eu paguei. E sobrou só algumas moedas. E aí, aquele sorvete, na mão da Mariana, como estava muito calor, aquele sorvete foi derretendo. Derreteu assim. Bem no meio. Foi derretendo. Derreteu. Pingou pra cá. Pingou pra lá. E o sorvete da Mariana caiu no chão. E ela tentou pegar o sorvete agachando. Olha aí, pessoal. Apareceu a Mariana na história. Como está o seu desenho? Está aparecendo a Mariana? E aí, pessoal? Vocês agora têm a Mariana e vocês podem colorir. Olha lá que bonitinha. A Mariana agachadinha pra catar o sorvete. E vocês sabem que criança chora, né? Quando cai alguma coisa. Mas eu tinha falado. Era apenas um sorvete. Mas aí, pessoal, por sorte, estava passando o menino vendendo balões. E como a Mariana estava chorando muito, eu falei. Você quer alguns balões? E aí, ela falou que sim. E aí, eu comprei dois balões pra Mariana. E a Mariana ficou muito feliz. E agora, pessoal, vocês têm o desenho aí de vocês. Que pode ser colorido da maneira que você quiser. Tá? Vamos pintar. E aí, fotografe. Mostre pra professora. Tá? Gostaram da história? E agora chegamos ao fim do nosso momento de artes. E ó, um beijo pra todos. E até mais. Tchau. Oi, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo Andréa Armênio e voltei pra mais uma aula de matemática dos quintos anos. Vocês devem ter reparado no bloco 6, nas situações-problemas, que tinham várias situações que envolviam dinheiro. Para isso, hoje, eu trouxe sistema monetário pra gente trabalhar. Beleza? Bom, vamos lá, então. Você já imaginou como seria a vida sem usar o dinheiro? Ia ser muito complicado. Pior, isso já aconteceu já. Vamos ver? A primeira solução foi fazer trocas. Então, o que as pessoas faziam? Não tinha dinheiro? Não tinha moeda? Porque não existia? Então, eles faziam trocas. Ah, eu tenho peixe, troco pelo seu grão. Você tem o tecido, troca pela minha vaca. E assim por diante. Certo? Essa troca, esse sistema de comércio, foi chamado de escambo. Certo? Bom, mas nem sempre esse sistema dava certo, pois muitas vezes era difícil ter a noção do real valor da mercadoria ser trocada. Imagina, ah, eu vou trocar o meu colar, deve valer uma fortuna. E você vai me dar o quê? O seu tênis? Ah, não dá certo. Porque o teu tênis não vai valer a mesma coisa. Existe uma história que fazia escambo. Eu não sei se vocês já repararam nela. Era a história do João e o pé de feijão. Vocês se lembram dessa história? Aquela história do menininho João, que pegou a vaquinha, a mamãe dele falou, vai lá vender no mercado. Pegou a vaquinha, foi, encontrou com um homem, meio estranho, e que quis trocar a vaca do João por uns grãos de feijão. Então, quer saber o final? Vai ter que pegar o livro e ler, combinado? Mas, foi a primeira forma de escambo, certo? Bom, assim, cada civilização arrumou uma forma de dar valor às mercadorias, baseado em elementos que tinham algum significado importante para aquele povo. Então, olha só o que eles faziam. Na China, passaram a usar bambu como moeda de troca, certo? Onde tinha, eles levavam bambu para fazer trocas. Agora, no Egito, eles usavam argolas. Agora, lá na Arábia, eles usavam fios para fazer essa troca. Olha só, devia ser um rolo isso. Com a descoberta dos metais, ouro, prata e cobre, ficou comprovado que utilizá-los como moeda de troca era a melhor forma de se estabelecer um sistema monetário. Só depois que foi descoberto o uso dos metais para fazer isso, ficou mais fácil. Pelo menos vão usar os metais, certo? E aí apareceram as primeiras moedas, estranhas essas moedas. Mas era assim que era feito, tá bom? Foi durante a Idade Média que surgiu o papel moeda. Demorou bastante para surgir o papel moeda como nós usamos. O real é a moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil. Após sucessivas trocas monetárias, o Brasil adotou o real em 1º de julho de 1994. O Brasil passou por várias moedas. E aí, em 94, houve um plano onde foi criado o real. Durante, desde 94 para cá, muitas cédulas foram sendo criadas, certo? Muitas moedas foram deixadas de ser usadas, tá bom? E agora nós temos a nova cédula, né? Muito bonita, de 200 reais, certo? Bom, mas o sistema monetário de um país se refere ao conjunto de cédulas e moedas disponíveis para situações de compra e venda de produtos e serviços e as regras de uso desse dinheiro. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção no número que está no centro da tela. Nós temos aí 45 reais e 20 centavos. Preste atenção no que eu vou mostrar agora. O R é a sigla de designação para o padrão monetário. Como nós estamos no Brasil e utilizamos o real, o R é o que vai determinar que eu estou falando de reais. Agora, o cifrão é o símbolo universal de dinheiro. Em qualquer lugar no mundo, o cifrão simboliza dinheiro. Agora, muita atenção para os números e a vírgula. O que vem antes da vírgula é a parte que representa os inteiros do real. E, depois da vírgula, parte que representa os centavos do real. Tudo bem? Mas vocês já devem conhecer isso. Mas agora, vamos trabalhar um pouquinho com dinheiro? E para isso, nesse momento, eu vou colocar dois amigos que nós fizemos este ano, mas eles estão só representados aqui, tá bom? Eu vou apresentar para vocês o Charles e o Marcelo. O Charles e o Marcelo, eles foram andar de ônibus. Só que, quanto será que eles vão pagar? A passagem custa R$ 3,25. Quanto que eles vão gastar? Atenção. Se cada um vai pagar R$ 3,25, Então, vamos ver. O Charles tem 2 mais 1 mais 25. O Marcelo tem 2 mais 1 mais 25. Na hora que eu vou juntar, 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. 6 e 50. Eles vão gastar 6 e 50. Aí, beleza. Eles vão gastar 6 e 50. Eles estão lá no ônibus, tudo, e precisam pagar. Na hora de pagar, eles não deram direitinho, trocadinho, para o motorista. Eles pagaram com uma cédula de R$ 10,00. Qual vai ser o troco deles? Atenção. Não era 6 e 50 que eles iam gastar? Que eles iam ter que pagar? Então, vamos colocar mais 50, deu 7. Mais 2, 8, 9 reais. Mais 1, 10 reais. Então, vamos contar quanto tem aqui? 2, mais 1, 3. Mais 50, 3,50. O troco deles foi de R$ 3,50. Mas, vocês já viram em alguns estabelecimentos, quando vocês vão pagar, que a pessoa fala assim, o moço, o moça, você tem um real para facilitar no troco? Tem 50 centavos para facilitar no troco? O motorista fez a mesma coisa. Olha lá o que ele falou. O motorista perguntou se eles tinham R$ 1,50 para facilitar no troco. Eita, R$ 1,50, mas tinha 10? Não estou entendendo. Vamos ver. Eles deram R$ 1,00 mais os R$ 50,00, que foi o que o motorista tinha pedido, mais os R$ 10,00. Na hora que a gente junta aqui, tem 10 mais 1, 11. 11 mais 50, 11,50. Eles tinham que pagar somente R$ 6,50. Então, R$ 6,50, para chegar no R$ 11,50, eu vou ter R$ 6,50. R$ 7,50, R$ 8,50, R$ 9,50, R$ 10,50, R$ 11,50. Nossa, R$ 5,00. Fica muito mais fácil para o motorista dar uma cédula de R$ 5,00. Por isso que é bom sempre usarmos as moedas para pagar. Tá bom? Porque elas ajudam bastante. E se a gente guarda, a gente perde. Aí já viu, né? Entenderam como trabalhar com dinheiro? Mas vamos lá. Como trabalhar com algoritmos e o sistema monetário? Tem regrinha. Vamos lá na adição e subtração. Joana comprou uma blusa por R$ 27,50. R$ 27,50. E uma bermuda por R$ 35,70. Ela pagou a compra com uma cédula de R$ 100,00. Quanto Joana recebeu de troco? Então, a Joana fez uma compra e vai pagar. Primeiro, a primeira coisa que nós temos que fazer é alinhar os valores e as vírgulas. Vai ser vírgula embaixo de vírgula. Então, eu ponho R$ 27,50, R$ 35,70. Preciso saber quanto ela vai gastar? Então, eu vou somar. Agora, o que nós vamos fazer? A fazer as ideias de agrupamento e troca. Cuidado com as trocas. Vamos lá. Zero mais zero? Zero. Cinco mais sete? Doze. Sete mais cinco? Mais um? Treze. Dois mais três? Mais um? Seis. Acabei essa conta? Não. Vírgula embaixo de vírgula. Não esqueço de colocar. Mas eu quero saber quanto a Joana vai receber de troco. O que eu faço? Pego os R$ 100,00 e vou tirar os R$ 63,20. Cuidado com as trocas. Zero menos zero? Zero. Zero dá para tirar dois? Não. Olho na ordem ao lado. É zero também. Olho na outra ordem. É zero. Oh, meu Deus. E agora? Vamos olhar na última ordem? Um. Agora dá. Um. Faço a troca. Ficou valendo zero. E agora vai ganhar dez. Dez. Faço a troca. Fica valendo nove. E a unidade fica valendo dez. Faço a troca de novo. Fica valendo nove. E a outra fica dez. Agora dá para fazer. Dez menos dois, oito. Nove menos três, seis. Nove menos três, seis. Três. Zero menos nada, zero. E a vírgula no lugar da vírgula. Quanto Joana recebeu de troco? Joana recebeu de troco 36,80. Fácil aí, né? Todos os valores tinham centavos, tinha vírgula, sem problema nenhum. Mas, atenção. Jéssica recebeu seu salário da semana de cento e cinquenta reais. Atenção para esses reais. Ela comprou um fone de ouvido por vinte e três e cinquenta. Uma capinha para celular por dezessete reais e oitenta centavos. E uma carteira por trinta e sete reais e noventa centavos. Quanto ela gastou? Quanto dinheiro sobeu para ela? Já sabemos que é vírgula embaixo de vírgula. Então, temos que pensar assim. Ela fez compras e ela vai pagar com cento e cinquenta reais. Quero saber quanto vai gastar. Coloca um número embaixo do outro, respeitando as vírgulas. Somo o que é que ela gastou. Zero mais zero mais zero, zero. Cinco mais oito mais nove, vinte e dois. Dois mais três mais sete mais sete, dezenove. Um mais dois mais um mais três, sete. Atenção, vírgula. Agora, eu vou tirar dos cento e cinquenta reais. E aí, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Cento e cinquenta reais não está vírgula zero zero. Aí, pode dar dúvida. Então, eu começo lá. Cento e cinquenta. Não posso trabalhar com um número desse jeito. Então, vou completar as casas decimais. Coloca, então, vírgula zero zero. Agora, eu coloco setenta e nove e vinte e faço a subtração. Cuidado com as trocas. Zero menos zero, zero. Zero menos dois não dá. Vou lá no quatro fazer a troca. Aí, ganha dez. Consigo fazer a troca novamente. Dez menos dois, oito. Nove menos nove, zero. Quatro menos sete não dá. Vou na ordem da centena. Faço a troca. E o quatro vira quatorze. Quatorze menos sete, sete. Vírgula embaixo de vírgula. Pergunta, exige resposta. Jéssica gastou setenta e nove reais e vinte centavos. E sobrou setenta reais e oitenta centavos. Ah, adição e subtração, sem problema nenhum. Mas, e se tiver multiplicação? Para isso, vocês sabem o que é lucro e o que é prejuízo? Lucro é quando a gente ganha dinheiro numa troca financeira. E prejuízo, quando a gente perde. Então, vamos para o problema. Pedro comprou uma sanduicheira por cento e vinte reais. Depois de um tempo, ele vendeu para sua amiga em três parcelas de quarenta e oito reais. Ele teve lucro ou prejuízo? De quanto? Então, a situação é a seguinte. O Pedro comprou a sanduicheira e pagou cento e vinte reais. Daí, a pouca amiga dele quis comprar. Não tinha todo o dinheiro. Aí, ele, muito camarada, falou. Ah, eu vendo para você. Você vai pagar em três prestações de quarenta e oito reais. Eu quero saber. O Pedro ganhou dinheiro? O Pedro perdeu dinheiro? Ou não aconteceu nada? Então, primeiro, nós temos que descobrir quanto é que a amiga pagou. Vamos pegar os quarenta e oito reais e vamos fazer vezes três parcelas. Então, três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes quatro, doze. Mais dois, quatorze. Até então, eu não mexi na vírgula. A vírgula estava lá em cima. Mas eu vou lembrar da vírgula agora. Depois que eu acabei a multiplicação. Eu preciso pôr a vírgula no local certo. Cento e quarenta e quatro reais. O Pedro comprou por cento e vinte e vendeu por cento e quarenta e quatro. Vamos ver que ele ganhou dinheiro. Mas quanto que ele ganhou? Zero menos zero, zero. Zero menos zero, zero. Quatro menos zero, quatro. Quatro menos dois, dois. Um menos um, zero. E vírgula no lugar da vírgula. Exposta. Ele teve lucro de vinte e quatro reais. Bom, pessoal. Aqui está ótimo. Essa multiplicação está legal. Muito fácil. Já entendemos o que é lucro, o que é prejuízo. Mas não esqueça de manter a posição da vírgula considerando a mesma quantidade de casas decimais no final da operação. Se lembra que eu falei, vamos fazer as multiplicações, mas não esqueça das vírgulas no final. Aqui nós temos um Smart TV LED 32 polegadas. que vai ser vendida por onze parcelas de cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos. A pergunta é, quanto custará a TV? Não esqueçam que são onze parcelas. O que quer dizer onze parcelas? Quer dizer que hoje eu vou e pago cento e quatro quarenta e cinco. Mês que vem eu vou e pago cento e quatro quarenta e cinco. No outro mês eu vou e pago onze meses eu vou fazer isso. Isso que são parcelas. Beleza? Vamos fazer a multiplicação. Eu vou esquecer da vírgula por enquanto, mas não vou esquecer dela no final. Vou multiplicar por onze. Primeiro eu vou trabalhar com um que está na ordem da unidade. Uma vez cinco, cinco. Uma vez quatro, quatro. Uma vez quatro, quatro. Uma vez zero, zero. Uma vez um, um. Atenção, o segundo número um, que está na ordem da dezena, está escrito um, mas ele não vale um, ele vale dez. O dez, não posso esquecer, vou colocar o zero lá para não errar. De novo, uma vez cinco, cinco. Uma vez quatro, quatro. Uma vez quatro, quatro. Uma vez zero, zero. Uma vez um, um. Acabei a conta? Não, vamos somar. Cinco mais zero, cinco. Quatro mais cinco, nove. Quatro mais quatro, oito. Zero mais quatro, quatro. Um mais zero, um. Um mais nada, um. Vírgula no lugar da vírgula. E resposta. A TV custará R$1.148,95. Bom, nós já vimos adição, já vimos subtração, já vimos multiplicação. Está na hora da divisão. Para fazer essa divisão, olha só o que eu vou mostrar. Para dividir um determinado valor que não tenha centavos. Faça assim, fica fácil. O modelo de celular em determinada loja custa R$1.476,00 e poderá ser pago em 12 vezes. Qual o valor de cada prestação? Eu vou pegar o valor R$1.476,00 sem a vírgula. Porque vírgula zero, zero, só vai me confundir a cabeça agora. E agora eu vou dividir por 12. Mesmo esquema que nós estamos vendo em todas as aulas. Então vamos pegar uma unidade milhar. Dá para dividir por 12? Não. Vou usar o 14. Certo? Coloquei o zero lá na unidade milhar. Quantas vezes o 12 cabe no 14? Ai, professora, isso é fácil. Uma. Uma vez 12, 12. Para chegar no 14, 2. Abaixo 7 da centena, 27. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 27? Professora, esse não é fácil. Eu vou ter que fazer a conta. Faça a conta do lado. Não apague. 12 vezes 2, 24. Para 27, 3. Abaixo 6 da unidade. Quantas vezes o 12 cabe no 36? 3. 12 vezes 3, 36. Para 36, nada. Qual será o valor de cada prestação? O valor de cada prestação será de R$123,00. Certo? Mas atenção pessoal. Nem sempre nós vamos dividir um número que vai ser vírgula 00. Nós vamos ter centavos. Então, olha só como eu vou fazer resolver essa situação, tá bom? Olha lá. Se tiver centavos, veja como é simples. Quatro amigos compraram um Xbox que custava R$2.496,40. Cada um dará uma parte igual para pagá-lo. Quanto cada um pagará? Então, eu tenho os R$2.496,40 para dividir para quatro amigos. Olha como nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar... Então, se lembra lá no comecinho dessa aula que eu falei da vírgula, que mostrava o que vinha antes da vírgula eram os reais, que vinha depois da vírgula eram os centavos. Nessa situação, nós vamos dividir primeiro o que vem antes da vírgula, que são os reais. Depois a gente vai pensar nos centavos. Então, olha lá o que nós vamos fazer. Dois, dá para dividir por quatro? Não. Vou pegar o vinte e quatro. Quatro, quantas vezes o quatro cabe no vinte e quatro? Seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Para vinte e quatro, nada. Abaixei o nove da dezena. Quantas vezes o quatro cabe dentro do nove? Ah, essa está fácil. Dois. Quatro vezes dois, oito. Para chegar no nove, um. Abaixo o seis da unidade. Dezesseis. Quantas vezes o quatro cabe dentro do dezesseis? Quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. Para dezesseis, nada. Preste atenção agora. Agora, nós dividimos os reais. Então, se eu tivesse que parar a conta agora, cada um teria que dar seiscentos e vinte e quatro reais. Mas ainda faltam os quarenta centavos para a gente dividir entre eles. Então, para a gente não confundir real e centavo, vamos colocar vírgula no quociente. Tá bom? E vamos trabalhar com os centavos. Então, abaixo o quatro, que está lá no centavo. Então, quatro vezes um, quatro. Para chegar no quatro, zero. Abaixo zero. Zero não dá para dividir por quatro, preciso registrar. A conta deu seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos. Então, vamos entender o que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei o valor em real, dois mil quatrocentos e noventa e seis reais, dividi para os quatro amigos. Cada amigo vai pagar seiscentos e vinte e quatro reais. Aí, eu peguei os quarenta centavos do valor do Xbox e dividi entre os quatro amigos. Cada um vai dar dez centavos. Então, vamos ver. Aí, eu juntei os seiscentos e vinte e quatro reais mais os dez centavos. Total, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos. Onde? Esses seiscentos e vinte e quatro são reais e esses dez são centavos. Ok? Agora, uma pergunta exige uma resposta. Cada um pagará seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos. Certo, pessoal? E aqui, eu encerro a última aula de matemática do sexto bloco. Na próxima aula, eu venho com a turma do sétimo bloco. Então, se você já fez, volta nos exercícios e dá uma olhadinha. Se você colocou vírgula embaixo de vírgula. Se você fez os algoritmos corretamente. Se toda situação, problema, você pôs uma resposta. Se você não fez e ainda ficou uma dúvida, volta na aula. Assista novamente. Faça paradas para você compreender. Combinado? Não esqueça, situação, problema, precisa ter o algoritmo e a resposta completa. Beleza? Me despeçam agora e nos vemos no sétimo bloco. Beijo, pessoal. Tchau.